Ó mãe, a Laura pegou meu celular, toma dela. Não, Nicole, deixa ela jogar só um pouquinho. Pode jogar, olha isso. Ai, que saco, minha mãe, deixa essa menina fazer tudo. Laura, não joga meu celular aqui, tá ouvindo? Ó Laura, por que você fez isso? Mãe, olha o que que minha irmã fez, ela jogou meu celular dentro da água, ó, descontou.